E aí meu povo que assistiu meu canal, bem-vindos a mais um Whisky Review E hoje nós vamos ter a degustação do grande, famoso, The Famous Gross, exatamente O Whisky de entrada, estándar, que tem um pouquinho de esreres, exato Significa que ele tem um pouquinho do que é bom na vida Aquele ingrediente, aqueles barris especiais são usados pela Macallan The Famous Gross tem um pouquinho de esreres Isso é muito legal e faz esse Whisky ser bem diferente dos concorrentes dele Com o Whisky de entrada No outro vídeo nós vimos então o Review do Red Label E aqui nós vamos ver então o Review do The Famous Gross A garrafinha está quase cheia, mas eu já bebi em outros momentos Fiz minhas anotações, porque já foi bebido antes então E nós vamos visualizar aqui Para... Eu tenho aqui o meu Red Label, que está com um pouquinho de Red Label aqui Porque eu fiz o Review agora há pouco E agora vou pegar outra taça Gleam Kern Essa aqui é a taça oficial de degustação de Whisky Inclusive essa aqui é trabalhada, bonita, para chuchu Só eu tenho aqui essa taça, bem rara E nós vamos servir aquela dose bacaninha, gostosinha do The Famous Gross Gente, esse Whisky aqui, ele promete E vocês sabem que depois de a gente fazer o Review dele Nós vamos fazer um Fight The Famous Gross vs Red Label Qual vai ser o ganhador? Porém, vamos fazer o Review desse cara antes Gente Como vocês sabem, eu já fiz então a degustação anteriormente Tirei notas de degustação Olha, está cheiroso, hein? Está cheiroso Estou aqui sujando a minha taça para poder tirar as notas de degustação Para ver a cremosidade do Whisky E também para avaliar a estética do Whisky A gente vai fazer então o exame ocular do Whisky Então vamos ver se ele é cremoso Acabei de sujar a taça Vamos lá Está escorrendo Gente, ele escorre bem ralo também Vamos ver se vocês conseguem visualizar Ele é bem ralo Ok? Bem ralo Eu acho que ele está na mesma categoria do Red Label Então ele não é um Whisky grosso Se escorresse devagar as lágrimas E lágrimas grossas Significa que ele é um Whisky Mais encorpado Como ele simplesmente escorre Liso, rápido Ralo Mostra que ele não é um Whisky encorpado Se fosse um Whisky encorpado teria mais sabor também Então não é o caso desse cara A cor Ele é um amarelo Um amarelo ouro Não é um amarelo feio Vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui Amarelinho ouro Não é feio Curitinho Só que isso é corante Então não fala porcaria nenhuma Basicamente nesse teste a gente avalia o que? Nós avaliamos A cremosidade do Whisky Porque a cor é corante Então não faz diferença Vamos às notas de olfato Vamos lá Ele é Ele é diferentão Ele é diferentão Vou falar pra vocês que ele é diferentão Ó Primeira coisa que eu percebo no noto de olfato Por ter experimentado outros blends standard Ele é totalmente diferente dos outros Tá gente? A primeira coisa que eu percebo é assim ó O álcool evidentíssimo é um Whisky de entrada Então o álcool tá sempre aí presente Só que ele não é um álcool tão forte Dá pra dizer que é um álcool médio pra alto Mas ele não é tão forte Eu percebo a influência do vinho Heres Então assim ó Ele é baunilha doce Ele tem um Q De uva passas Interessante Olha, esse Qzinho de uva passas Quando você isola o álcool Isola a baunilha Ele lembra um pouquinho o Glenfield de 15 anos Mas é muito remontamento Vai ter que beber o Glenfield logo após esse Entendeu? Você vai ter que ter Uma lembrança muito fixa do Glenfield de 15 anos Como eu bebo bastante desse Whisky Então acaba que ele me lembra um Ele já vinculou o outro pra mim com facilidade Nós temos então, como eu falei Um pouquinho de uva passas Um pouquinho de... Ele lembra um pouquinho de... De ameixa seca Característica do Heres Ele é alcoólico Baunilha E uma característica interessante Ele é seco Seco mesmo Seco Ele não é um Whisky Adocicado Macio Ele é um Whisky seco Seco no aroma Não vejo amadeirado Não tem defumado Whisky não é complexo Só que ele é diferente Pela categoria Então se você nunca bebeu um Whisky Que tinha Heres É uma experiência bacana Uma experiência bem válida Vamos para as notas de degustação agora Lembrando gente Vocês devem ver aqui Eu tenho Meu copinho da Discovery Turbo Turbo Porque eu fiz um evento para a Discovery Ganhei os copinhos da Discovery Turbo Isso aqui é exemplo para todo mundo Mas como o canal fala de Whisky e Carmo Então copinho da Discovery Turbo Show de bola Com água filtrada Na verdade é água mineral E Antes de Quando eu bebi um Para beber o outro Tem que lavar a boca E eu bebo Meio copo Lava a boca E depois eu vou para o outro Então estou com a boca neutra de volta E agora vamos para a degustação Saúde para vocês Ó Ó Ó Gente, é um whisky, a categoria dele é interessante Olha, é alcoólico, um pouquinho metalizado, seco, seco mesmo Ele é um whisky assim, ele seca a tua boca Um efeito do álcool, seca a tua boca, seco Alcoólico A influência do Heres é clara, então ele tem essa influência do Heres Do barril ex-Heres, que compõe então essa bebida Automaticamente, se ele tem a influência do Heres, você sente um pouquinho de passas Você sente um pouquinho da ameixa seca, que é uma característica bem comum ao Heres Só que quando você finaliza, a baunilha é doce, então, característica Só que ele é um doce pequeno, ele não é um doce forte Dá pra dizer assim, numa escala de 0 a 10, ele é um 5 adocicado Então ele não é um doce muito presente, mas ele é doce Então, isso também é a influência de um outro barril, que é o ex-Burbon Então ele tem uma mistureba aí de vários barris, afinal de contas é um blend Um blend é uma mistura de vários whisks Mas o que me chamou a atenção, na verdade, é outro fator Quando você toma, a finalização ele vem em um doce Proeminente, assim, um doce claríssimo Ele vem uma coisa gostosa do Heres Ele lembra um pouquinho de vinho Cabernet Sauvignon Acreditem ou não, então ele vem essa coisinha gostosa do Heres Ele finaliza alcoólico Pouco alcoólico, nem finaliza tão alcoólico Na boca ele é um álcool médio E olha, eu continuo com a boca Não tá salivando, mas eu continuo com a boca doce E com essa influência do Heres Ele lembra um pouquinho de... É difícil de descrever Mas ele lembra essas especiarias Ele lembra um pouquinho de especiarias Então... O que é especiarias? Cara, especiarias Vai aí Canela, cravo, baunilha Uma mistura de... Dessa questão da uva passa, da fruta seca Ele lembra um pouquinho de especiarias Ele é muito agradável Principalmente esse finish Ele é rápido, ele é muito rápido Mas ele é agradável Vamos beber mais uma pra ver como é que fica? Salve pra vocês Hum, hum Doce, seco Ó Ó, o docezinho Finalizando Acabou Mas não fica na língua Um doce bem claro, bem bacana, bem gostoso E essas especiarias ficam na língua De uma forma bem bacana Após beber Não é muito alcoólico na finalização Ele tem um pouco de álcool Mas não é muito alcoólico Ele é um pouquinho metalizado Mas mínima coisa Só que esse metalizado Me incomoda Só que com essas características Legal Um esquizinho que merece respeito Pessoal É... Vamos ver as notas então Que eu tirei Quando eu fiquei meia hora Cheirando esse negócio E bebendo esse negócio Vamos então As notas Que eu tinha tirado anteriormente Se esses corno Trocar o escape Moto Diabo Passando Passou Passou Vamos lá Então o ocular Ocular Ele é Ralo Amarelo Claro Quase urina Olha o corno da moto Voltou Ele passou da boca Agora voltou Deu da boca Tá aí Eu acho Agora eu posso Então o zóio O ocular Tá Ele era ralo E um amarelo Quase um amarelo Urina Isso mesmo É... Um amarelo Ouro Bonitinho até No olfato Nós temos então Um álcool médio No olfato Um doce Baunilha E açúcar branco Tinha no tal É... Amexas E passas Bem leve Isso é fato Maravilhoso Ele tem um cheiro Que lembra então Uma coisa que É fato Deixa até... Pessoal Até vou fazer Uma nota de volta É... Ele lembra Exatamente Ele tem um cheiro Que lembra Um conhaque Chamado Domec Exatamente Lembra muito Domec O cheirinho dele Então muito legal Só que as coisas acontece Ele tem notas Muito suaves Ele é muito delicado Nas notas Então ele não é Um whisky Fácil De Tirar essas notas Além disso Então no paladar Eu tinha notado Que ele era Um álcool médio Seco Bem agradável Com passas leves Baunilha E influência Do Heres Ok? É isso que eu tinha notado No paladar E eu tinha notado Também Quando eu fiz a degustação E fiquei horas Cheirando Tinha notado Que ele finalizava Doce Curto Pouco álcool Na finalização E o vinho cabernet Só o vinho leve Então quer dizer Exatamente A gente reencontrou Os fatos Uma consideração Que eu fiz É que é um whisky Interessante Para a categoria Por ser Diferentão De fato É um whisky Interessante Para a categoria Eu me Impressionei Por ser um whisky Barato Mais barato Que o Red Label E interessante Ele é melhor Que o Red Label? Não sei Não sei se é melhor Nós vamos saber No próximo vídeo Gente Então no próximo vídeo Nós vamos ter o fight Entre The Famous Girls Versus Red Label Quem que vocês Estão apostando? Qual que é a aposta De vocês? Será que O mais complexo Vai bater O mais famoso? Ou será que O mais famoso É famoso porque é melhor? Não sei Vamos ver Nas cenas Do próximo capítulo Não deixem De acompanhar o canal Se inscrevam no canal Clica no sininho Porque quando eu postar Os próximos vídeos Vocês vão receber Imediatamente E vocês vão tirar dúvida Será Será que o melhor Vai ser Red Label? Será Que o The Famous Girls Vai bater? Não sei Muito obrigado Por ter assistido até aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau Fui Tchau Tchau